É... é aquela coisa né velho, tá cada dia piora, a notícia da vez é o Pogba perto do Manchester City, mas calma, parece que o Pogmito deu pra trás hein, pipocou velho, essa é a verdade, vinheta. Pois é rapaziada, vamos lá falar de Manchester, sempre uma notícia nova e sempre uma notícia pior que a outra né, pra variar um pouco. Rapaziada, não conhece o Trump, curte Manchester, curte futebol, curte resenha, se inscreve, rápido, fácil, de graça e claro, os membros monstros sagrados aí. Vamos lá rapaziada, ontem não teve vídeo né, eu ia estrear o quadro 11 contra 11, inclusive do próprio Manchester United, mas meu notebook resolveu não trabalhar, travou, enfim, o negócio é louco velho. Então não deu pra postar vídeo ontem, hoje pela manhã já postei o Palpites, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, dá uma conferida lá, deixa o like, é curtinho o vídeo, 4 minutos, dá um engajamento lá, também não custa nada. E agora vamos falar do Manchester, que tá um frio pra caramba, diga-se de passagem. Não sei que uma coisa tem a ver com a outra. Rapaziada, é o seguinte, Pogba não vai renovar com o Manchester United, ou pelo menos, ou pelo menos tudo indica que não vai renovar com o Manchester United né. Ainda há um pequeno, uma pequena chance ali, mas vamos falar papo reto aqui também, não sei nem se compensa também, viu. Olha, calma, vamos chegar lá. Primeiro eu vou passar a notícia e depois a gente debate. O Manchester City fez uma consulta pelo Pogba, o Pogba expôs o seu salário, o quanto ele gostaria de ganhar. E o Manchester City foi o único clube até então disposto a pagar os valores que o Pogmito pediu. Não temos acesso aí, pouco importa também essa verdade. E o Manchester City aceitou, então na hora de assinar né, o pré-contrato já, porque o Pogba já pode assinar um pré-contrato. O Pogba deu pra trás. Segundo o site Times, o tabloide em inglês, tá, eu adoro falar isso, me sinto importante. O Times deu a notícia de que o Pogba na hora de assinar recuou, por quê? Porque, obviamente, ele continuaria morando em Manchester, só trocaria o United pelo City. Então ele ficou com medo de cruzar a rapaziada do United nos pubs, né, no semáforo, não sei se lá tem semáforo também, não importa. Na rua, né. Ele ficou com medo, resumo, ele ficou com medo da torcida do Manchester United e encontrá-lo lá e o bagulho ficar louco. Essa é a verdade, por isso o Pogba disse não ao Manchester City na hora de passar a canetada. Agora é o seguinte, Pogba na temporada pelo Manchester United, 27 jogos, 1 gol e 9 assistências, segundo o site TransferMarket. Dessas 9 assistências, teve um jogo que ele deu 4 assistências, não foi nessa temporada que aconteceu isso ou foi na temporada passada? Se não me engano, teve um jogo que ele deu 4 assistências. Eu não lembro se foi contra o Leeds, contra o Newcastle, agora eu tô confundindo, ok? A galera já comenta aí pra dar engajamento, já aproveita e me corrija. Teve um jogo que ele deu 4 assistências, não sei se foi essa temporada ou temporada passada. Acontece aí galera, aqui o Pogba, agora falando como torcedor do Manchester United, ele nunca entregou o que a gente de fato esperou um dia dele, né? O Pogba veio, deixa eu pegar aqui os dados corretos pra vocês, não, não é aqui não, é aqui ó, TransferMarket aberto. Ele veio, atualmente o valor de mercado dele é 55 milhões de euros, já começa por aí que ele vai sair de graça, né? Deixa eu abrir aqui, ele veio em agosto de 2016 por 105 milhões de euros. Se não foi um fiasco igual o Maguire, que daí é impossível, né velho? Foi um, porra, eu pelo menos sempre esperei mais do Pogba. Que sempre foi um jogador talentosíssimo, mas nunca conseguiu entregar de fato nenhum quarto do que de fato ele pode entregar. Seleção, e é engraçado que nesse meio termo de partidas horríveis pelo Manchester United, ele vai na seleção brasileira, na seleção brasileira é maravilhoso, ele vai na seleção francesa e bagaça. Nesse meio termo, inclusive, ele ganhou a Copa do Mundo, jogando muita bola, sendo um dos principais jogadores da França no título, no bicampeonato mundial. E na França ele deita, cara, inacreditável. Agora chega no Manchester, se não tá bichado, se não tá machucado, ele entra e é um sono violento, essa é a verdade. São lampejos de Pogba. Igual nessa partida que eu mencionei, que ele fez 4 gols, ele fez boas apresentações, mas são muito poucas boas apresentações. São, meu, 3, 4 jogos por temporada que o Pogba resolve jogar bola. É muito pouco, velho. Um cara que vem por 105 milhões de euros. Que a rapaziada coloca mó fé, torcida, eu mesmo fiquei hypado com o Pogba, cara. Porque é muito talentoso, é bão de bola. Você vê o jeito que ele joga, quando ele quer jogar, o cara tem um talento estupendo. Mas não joga. Não adianta o cara ser bão de bola e não jogar. É a mesma coisa o Bailly. É um baita de um zagueiro. Mas não joga. Vive machucado. Aí não adianta. Não tem o que fazer. Ronaldo Fenômeno, se não fosse a lesão, estaria jogando até os 50, velho. Porque era monstro. Então, cara, se o jogador não joga, não adianta ele ter talento. Não adianta ele ter Marte, Marra, se ele vende camisa. E o cara não joga. Agora mais essa. Vai sair de grau. Repito. Vamos lá. Agora vou puxar uma outra questão aqui. Você, torcedor do Manchester United, que é o de verdade, que é o grande. Vamos falar a verdade para vocês, que é o grande. Manchester United. Você renovaria com o Pogba? Posso responder, classe? Eu não. Eu não renovaria com o Pogba. Por quê? Ah, mas o cara tem bola. É o que eu falei atrás. Tem bola, mas não joga. Vive machucado. Quando precisa, é miguezinho. Isso aí vem uns par de jogo e deixar ele no banco de reservas. No segundo tempo. Não é uma vergonha isso. O cara acomodado, né, velho. Então não adianta o cara ter talento e não jogar. Eu não renovaria com o Pogba. Até porque não deve ser nada barato, né. Porque é para assinar o contrato, tem que pagar as luvas, né. E daí já vai uma paulada, né. Já vai uma cacetada aí. E chega lá, o cara não joga, velho. Quando precisa, está machucado. Então não sei, rapaziada. É só a minha opinião, tá. Pogba pipocou na hora de assinar com o City. E também, vamos falar a verdade também, o português, cara. Pô, vai para o Real Madrid. Vai para o PSG. Vai logo para o City, velho. Também o cara tem que ter um pouquinho. Ainda é o que ele pensou, né. Ele pensou. Eu vou fazer, ó. Critiquei o Pogba até agora. Vamos elogiar, pelo menos. Ele teve um pouquinho de consciência, né. Pô, tem milhões de clubes no mundo. Ele vai para o único clube da cidade. O rival direto do United. Aí é brincadeira, né, cara. Enganou a maior parte do tempo. Vou falar a maior parte do tempo. Porque, repito, teve algumas boas atuações. Teve lampejos de Pogba. Mas a maior parte do tempo enganou, né, velho. Eu cheguei a passar para vocês os números do Pogba com a camisa do Manchester. Se eu passei, você já sabe. Se não passei, vou passar agora. 233 partidas com a camisa do United. 39 gols e 51 assistências. Vamos fazer uma conta aqui, ó. 51 mais 40 dá 91, dá 90, velho. 90, 90 participações diretas em gol em 233 jogos, 105 milhões de euros. Eu não renovaria. Fique à vontade para comentar. Questão, a pergunta é o seguinte. Quem chegou aqui vai responder, porque é monstro. Você renovaria com o Pogba, torcedor do Manchester? Interrogação. Galera, deixa o like, se inscreve caso não seja inscrito. Forte abraço. Tamo junto. É nóis.